Davi, Embraim, fala, Moisés, beleza? Vegetais, alumínio, salvo antes. Salvo antes. Como assim? Ah, salvo. Desculpa, ele corrigiu aqui embaixo. Salga antes. Salga antes, pode salgar, não tem problema nenhum. O que acontece? Por exemplo, a cebola, as pessoas às vezes, elas preferem não levar com a casca para o braseiro e colocar como alumínio. Aí o aproveitamento é maior, de fato, né? Porque você não vai de certa forma jogar fora aquela casca que queimou demais ali, né? No braseiro. Então tem pessoas que fazem assim no alumínio, tá? E aí eu acho legal levar já para o alumínio com sal, pimenta do reino. Cara, o tempero vai agregar com certeza.